É Natal, Jesus já nasceu, lá do céu desceu Vem perdoar, ele vem aliviar a dor Jesus é amor, vem nos salvar Ele vem aliviar a dor Jesus é amor, vem nos salvar É Natal, essa música é minha autoria Então a todos um feliz Natal e um próspero ano novo